Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar como diminuir o aperto no peito como sintoma da ansiedade. Muitos assinantes aqui do canal comentam essa necessidade, falam desse sofrimento, dessa dor, e outras pessoas também falam, essa dor no peito, esse aperto no peito. Eu já fiz vídeo sobre isso, mas estou falando aqui agora especificamente desse aperto no peito que a gente sente como sintoma da ansiedade. Eu vou falar quais são as características e como você pode diminuir e se livrar dele. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida, e aqui é um espaço para você crescer, desenvolver, ter mais saúde, mais disposição. E para comentar aqui a sua necessidade, o seu obstáculo, as suas dores, seus sofrimentos, seus sintomas, comente aqui no canal que a gente pode ajudar uns aos outros, multiplicando a comunidade e criarmos um movimento de maior aconchego e solidariedade. Bem-vindo ao canal! Se você ainda não assinou o meu canal, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Então, como vocês sabem, a ansiedade já traz muitos sintomas físicos, e um deles é essa dor toráxia, principalmente esse aperto no peito. E aí tem uma pressão no tórax, uma tensão que você sente. É como se você tivesse tomado um tiro, né? Eu nunca tomei um tiro, acredito que você também não, mas a impressão que dá é como se você levou uma apunhalada, um soco, um murro, ou até um tiro aí no peito, bem no centro aqui do osso externo. E isso causa uma pressão que é difícil de você desconstruir, diminuir, porque é um lugar de muita concentração de emoção e de tensão, não é mesmo? E é claro, como eu sempre falo aqui, vale a pena você consultar um médico, fazer uns exames laboratoriais para descartar a questão de se você tem algum problema cardíaco ou mesmo outro problema fisiológico. E aí a gente pode realmente concentrar nos sintomas físicos da ansiedade, e aí a dor toráxica é uma delas, essa pressão no peito é uma dessas dores, não é? E aí você tem uma sensação de dor aguda também no peito, parece que seus músculos torácicos e tórax estão apertados, tensos, muito em função da ansiedade, dessa tensão muscular que ela é causada pela ansiedade. Parece que os músculos do peito estão se contraindo, né? Umas ramificações tremendo também, se contraem, tremem, e você sente como se estivesse desfaqueando ali, não é? Muito ruim. Ou mesmo você sente uma queimadura, uma certa dormência, um mal-estar, uma ardência e uma expansão tensa no peito, no centro do peito. E dá aquela sensação de peso, não é? Tem um peso, parece que você está carregando um saco de cimento no peito, não é? E essa dor, ela surge às vezes do nada, é uma dor lancinante, desconfortável. Você pode estar dirigindo no shopping, andando, e vem essa dor que te consome, não é? Muito ruim. E aí essa dor, ela vai também até a base do tórax no diafragma, esse músculo, essa bandeja embaixo do pulmão que nós temos, responsável pela respiração. Como a tensão muscular está muito forte, o diafragma, que é o músculo da respiração, ele também se contrai, e aí ajuda a ter quase um prisão de ar dentro do seu tórax. Então por isso que dá essa pontada, essa sensação desse peso muito forte. E esse peso, ele pode estar localizado no centro do peito, ou no lado direito, ou no lado esquerdo, ou embaixo, nas extremidades, ou em cima, perto da garganta. Ou seja, ele pode estar em cada pessoa, manifestar de uma forma diferente, em partes diferentes do peito. E esse aperto no peito, essa dor no peito, ela pode se estender para a garganta, para a dor de cabeça. E aí você sabe, os sintomas todos físicos da ansiedade, esses tremores, a tontura, o desmaio, a sensação de fraqueza nas pernas, ele pode vir acompanhado de uma série de outros sintomas também, que são muito desgastantes, muito extenuantes, e trazem muita tensão nervosa. E essa pressão no peito, ela pode vir também depois de você comer alguma coisa. Ou porque você pode estar ansioso e comer muito rápido, então dá uma pressão, você tem a falta de ar, porque você prende o ar naquela tensão que você está, então segura o ar e aí vem aquela pressão dentro do peito e no diafragma também. E essa pressão no peito, ela pode ocorrer raramente ou com maior frequência. Uma vez na semana, ou todos os dias, ou dia sim, dia não, ou passar uma semana inteira com essa dor no peito, ela desaparecer e depois voltar. E aí depende do grau de ansiedade que está instalada em você. Pode ser que você esteja com uma ansiedade que ela está muito tempo instalada, muitas vezes desde a infância, ou na adolescência, ou na fase adulta. Então, você não tratou essa ansiedade, ela persiste no seu corpo, e aí você pode estar com um transtorno de ansiedade generalizada, e essa dor no peito pode chegar a ser até, às vezes, te dar um ataque de pânico. E aí você pode sentir todos os sintomas do pânico, que são muito rápidos. São sintomas semelhantes à ansiedade, como vocês já viram em outro canal aqui que eu trago, mas o pânico é muito rápido. Então, essa dor no peito, ela está associada com muitos sintomas da ansiedade ao mesmo tempo. E essa dor no peito, esse aperto oráxio, ele pode vir do nada, você está relaxado, de repente você está assistindo televisão, no sofá, e começa essa dor no peito, porque há uma ansiedade instalada em você há mais tempo. As pessoas assustam, às vezes, com isso, gente. Fala assim, gente, mas eu estou aqui relaxado, vendo televisão, não tem nada me preocupando, e de repente eu tenho sintomas da ansiedade, como a dor no peito, ou outros sintomas físicos da ansiedade. É porque você tem uma ansiedade não tratada, e que ela vem instalada crônica há mais tempo. Então, relativamente, parece que você está relaxado, mas, na verdade, o seu corpo está hiperestimulado, seu metabolismo super acelerado, em função de uma ansiedade que é crônica em você há muito tempo. E aí, as pessoas que têm esse aperto no peito, essa dor no peito, muitas vezes confundem com um ataque cardíaco. Tem outros vídeos aqui, vocês podem ver nos cards, que eu falo a diferença entre sintoma do ataque cardíaco e o sintoma na ansiedade do peito, a dor no peito. São sintomas muito parecidos, mas o que vai diferenciar são os eletrocardiogramas, ecocardiogramas, os exames laboratoriais que você faz para descartar a hipótese do problema cardíaco. Porque, como é muito parecido, pode ser que você possa estar realmente sofrendo algum problema cardíaco. E aí, o médico, o exame laboratorial é fundamental para descartar essa hipótese e você entender que faz parte da ansiedade, e você começar esse tratamento da ansiedade o quanto antes, o mais rápido, porque ele é lento. Você não tem a cura da ansiedade de uma forma rápida, instantânea. Como ela está instalada há muito tempo, você precisa fazer um processo psicoterápico, passo a passo, com paciência, com tolerância, para que esses sintomas da ansiedade, a ansiedade como um todo, ela comece a diminuir no seu organismo e você fica mais equilibrado. Esse sintoma de aperto no peito, ele é geralmente chamado de dor não cardíaca no peito. Tem essa nomenclatura aí que as pessoas do meio médico e da psicologia conhecem um pouco. Quais são as causas desse aperto no peito, dessa sensação, dessa tensão muscular na parte toráxica? Como nós sempre apontamos aqui no canal, você precisa imaginar que, se a sua ansiedade está instalada há mais tempo, ou mesmo se ela começou recente, nesse momento da pandemia, a gente está vivendo isso com tanta intensidade, de todos nós, o mundo está vivendo sob muita pressão e muita ansiedade. O seu corpo começa a produzir uma tensão muscular derivada dessa necessidade de proteção ou de luta e fuga. A gente imagina, nós realmente estamos diante de um evento agressor, que é a pandemia. É claro que diante de um evento que vai me agredir, como ser humano, você vai tentar lutar contra aquilo. Lembra aí um tigre selvagem, um animal muito bravo, uma tempestade. Lá um homem primitivo fazia isso. Ele vai lutar contra para sobreviver ou ele vai fugir. Esse mecanismo de luta ou fuga, ele sempre existiu no homem desde o ser humano primitivo. E nós herdamos isso. Então, diante desse mecanismo que nós estamos sofrendo aí, dessa pandemia, nós queremos lutar contra ela ou fugir, ainda que nós saibamos racionalmente que isso não é possível. Na verdade, nós estamos vivendo aí uma grande tragédia e que a gente precisa ter paciência, equilíbrio emocional para lidar com ela. Mas o nosso organismo não entende isso. Ele entende que tem um perigo e por isso ele está sob tensão e aí ele vai tentar lutar e fugir. Para lutar ou para fugir de um evento, o nosso corpo começa a trabalhar para fazer isso. Então, o seu sangue vai ser bombardeado mais rapidamente, o coração vai bater mais rápido, o sangue bombardeado para a cabeça e ele sai das extremidades, por isso suas mãos ficam geladas, os pés ficam gelados. Você vai sentir uma série de tonturas porque o sangue está sendo bombardeado aí com muita rapidez para o corpo todo. Você vai ter uma falta de ar porque você vai precisar de mais ar para poder suprir essa bombardeamento do sangue, não é? O seu oxigênio vai estar como se estivesse faltando, então você vai inspirar mais rapidamente. Ou você vai também sentir uma pressão e vai faltar, não é? Porque você está nessa luta e nessa fuga. Os hormônios também são derramados na corrente sanguínea para nos defender. Então, a adrenalina, que é o hormônio de energia, de atividade, ele é jogado na corrente sanguínea. E isso o corpo não está esperando. Então, há muita tensão nesse sentido. E além dessa pressão fisiológica, dessa resposta do organismo, você tem uma resposta emocional muito grande, que você está com medo, estamos todos nós com medo, não é? Diante dessa pandemia, o que será que eu posso adoecer, pegar o Covid? Eu posso ser entubado, eu vejo pessoas morrendo ao nosso lado, amigos, parentes. Nós estamos aqui hoje no Brasil com mais de 4 mil mortes por dia, não é? Então, aqui em abril está essa loucura. É claro que isso tudo nos impacta. Então, você fica preocupado, uma preocupação excessiva. E quanto mais preocupado você fica, maior a sua tensão, maior a sua resposta fisiológica para lutar e fugir. Então, uma das causas dessa ansiedade que dá esse aperto no peito é porque as tensões musculares estão todas aí, muitas vezes, acumuladas nessa região do peito. E, gente, não é fácil você desconstruir isso, relaxar. Por isso que é passo a passo, com paciência, com calma. E eu vou explicar o exercício aqui para você te ajudar a relaxar essa musculatura cada vez mais. E lembra, você está nessa luta e nessa fuga. Então, toda a sua musculatura do corpo, principalmente na região abdominal e toráxica, nas costas, ela está preparando, está se tensionando para você lutar contra alguma coisa, algum perigo ou fugir dele. Porque você precisa do músculo para correr. Correr do bandido, correr do perigo. E a musculatura está se preparando para isso. Só que não tem nenhum perigo iminente, a não ser, claro, a pandemia. Mas nosso corpo não entende isso, então ele trabalha a todo vapor para poder te livrar dessa tensão, desse perigo que nós estamos vivendo. E aí, quanto mais você fica ansioso, a sua tensão aumenta, a sua pressão arterial, seus batimentos cardíacos e a tensão muscular aumenta mais. Por isso que fica essa pressão no peito, esse aperto no peito, em função de uma ansiedade que já está instalada há mais tempo e a sua tensão muscular está ali. Ela parece que não está te incomodando, mas ela está ali trazendo mais tensão e de repente você toma consciência dela. Aí você fala, nossa, essa se aperta no peito, então passa. Mas é porque ele já está começando há mais tempo atrás. E ainda para piorar, quando você tem essa pressão no peito, que ela pode irradiar para o braço esquerdo ou braço direito, você começa a pensar, meu Deus, estou tendo um infarto. Ai, meu Deus, vou para o hospital. E aí você vai parar no hospital mesmo. Muitos assinantes aqui relatam que vão ao hospital, na urgência, já foram mais de uma vez, três, quatro vezes, fizeram elétron, não deram nada, mas eles não acreditam e voltam lá. Quer dizer, isso aumenta a sua ansiedade, aumenta a sua pressão, aumenta a sua tensão muscular, porque você se preocupa que está tendo uma coisa grave. E sempre eu digo aqui, gente, os sintomas da ansiedade, eles são muito desconfortáveis, mas eles não são graves. Não vão causar para você um ataque cardíaco, não vão causar para você um tumor, um câncer, não vão causar para você um AVC ou algum outro problema mental que você tenha. Tá bom? Fica tranquilo. Ele é só desconfortável e, claro, merece tratamento e é legítimo. Se você for para o hospital com dor no peito, não tenha vergonha. É bom você ir mesmo, fazer os exames, e aí você constata que não é um problema cardíaco, que é da ansiedade. E a ansiedade é um mal a ser tratado, não é uma imaginação na sua cabeça. É uma doença que precisa ser tratada mesmo. Não se sinta culpado, não tenha vergonha, não tenha medo disso. Vale a pena realmente ir ao hospital se você acha que é necessário. Outra causa também desse aperto no peito é que você pode ter algum problema digestivo. E algum problema digestivo que vai gerar esse aperto no peito, trazendo mais desconforto para você. Gente, tem alguns estudos mostrando que uma a cada três pessoas já sofreram desse aperto no peito, essa pressão no peito em função da ansiedade. Então fica tranquilo, você não está sozinho. Isso é muito comum na humanidade, não só no Brasil, mas no mundo todo. Uma em cada três pessoas já sentiram esse aperto no peito em função da ansiedade. Então fica tranquilo. Isso acontece com muita frequência no ser humano como um todo. E acontece também, gente, das pessoas irem ao médico, ao neurologista, a um clínico geral, e aí mesmo a um psiquiatra. E não há nenhum fator fisiológico, mas esses profissionais também podem te ajudar a orientar, a você procurar um psicólogo, uma psicoterapia, que vai te ajudar realmente a desconstruir, a diminuir um pouco essa tensão muscular, essa ansiedade, tratar dessa ansiedade. E eu repito para você, não é um processo rápido. Ele é gradativo, porque você precisa diminuir essa tensão acumulada há muito tempo, de um processo de ansiedade que vem se perpetuando, muitas vezes, desde a infância. Desde quando você tinha 9 a 10 anos, na adolescência, você na fase adulta, e até hoje você pode estar sentindo reflexos lá de trás. Então precisa de um tratamento para você tratar a raiz e diminuir a ansiedade, você ter mais qualidade de vida, mais saúde, menos tensão muscular, mais paz interior e mais bem-estar e felicidade também. E como que eu posso eliminar, me livrar desse aperto no peito causado pela ansiedade? Ou pelo menos diminuir? Bem, quando esse aperto no peito, então, é causado pela ansiedade, pelo excesso de estresse, você está muito nervoso, apreensivo, você precisa pensar em acalmar-se. Claro que isso não é fácil, porque a gente está vivendo um momento de muita tensão, mas alguns exercícios podem ajudar você a diminuir esse aperto no peito, né? Além dos alongamentos que você pode fazer, a respiração diafragmática profunda, soltar o ar. Mas lembra, você precisa fazer esses processos de relaxamento muscular. Eu tenho um vídeo aqui sobre relaxamento muscular progressivo, respiração profunda diafragmática, você fazer a meditação, que eu sempre ponho aqui as meditações guiadas no canal, você precisa fazer com uma constância, pelo menos duas ou três vezes a semana, para o seu organismo desacelerar. Então, precisa ter paciência e tolerância, ele não é uma mudança rápida, mas ele é possível desde que você comece a fazer um trabalho com disciplina também. E, é claro, procura um psicólogo. Se você quiser, pode enviar um e-mail para mim, psicólogopauloalmeda.gmail.com e a gente pode estabelecer aí um contato para eu explicar melhor o procedimento. Você pode fazer um processo de psicoterapia comigo, online, que funciona super bem. Mas acredite, não é rápida mudança, ela é gradativa. Você pode se tratar passo a passo com mais tranquilidade. Então, o primeiro passo que você precisa entender é diminuir essa hiperestimulação. Seu corpo está muito excitado, está muito mobilizado, seu metabolismo está a mil por hora. Então, a sua pressão arterial está desequilibrada, os seus batimentos cardíacos estão acelerados, sua respiração pode estar ofegante ou falta ar com respiração mais deficiente. A sua tensão muscular é progressiva, ela está mais tempo instalada. Então, os músculos do tronco do tórax estão apertando ali, dentro do tórax mesmo. Não é só a parte externa do corpo, não é só aquela tensão que a gente tem na nuca ou nos ombros. É a musculatura interna ali que fica entranhada no tórax. Então, você precisa entender que isso acontece porque você está hiperestimulado em função da ansiedade. E aí, tudo que você puder fazer para relaxar essa musculatura, um banho quente, tomar demorado, uma sauna, uma massagem, um relaxamento muscular, uma natação, uma atividade, um tai chi chuan, uma ioga, uma dança que você solte bem a musculatura. Quer dizer, mas precisa fazer isso com constância, para que o seu corpo entenda que uma nova aprendizada está aí, que você está relaxando a musculatura. E é importante também você entender que é um sintoma da ansiedade, que você não vai ter nenhum problema grave, nenhum ataque cardíaco, nenhum tumor, nem câncer, nem nada, porque isso diminui a sua preocupação. Isso é fundamental. Porque se você fica muito preocupado, fica muito tenso, você sai para dirigir, fica pensando, nossa, meu Deus, estou obtendo algum problema sério, vou ter um problema cardíaco. Você fica alimentando essa preocupação, a tensão aumenta, a ansiedade aumenta, e a dor vai aumentar, e você não vai se livrar dela. Então, entender que é um sintoma da ansiedade é o primeiro passo para o tratamento. E aí você vai começar a trabalhar o seu cérebro, a sua mente, para deixar ir esse pensamento. Pode vir até essa preocupação, não tem problema nenhum. Você pensar, meu Deus do céu, será que eu tenho algum problema mais grave? Beleza, veio esse pensamento, você já sabe que ele é natural, e sabe que faz parte da ansiedade, e ele vai embora também. Assim como ele veio, o pensamento vai embora. Treinar isso é essencial. Lembra de um poema, Rumi, que eu já falei aqui. É como se o ser humano fosse uma hospedaria, onde a gente hospeda as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas alegrias, os nossos lutos, as nossas perdas, os nossos amores. O seu corpo é uma hospedaria que hospeda esses sentimentos, mas que eles vão embora. O hóspede chega e passa um tempo, ele vai embora. O hóspede não fica o tempo todo no hotel, não é isso? Esses sentimentos, essas experiências, imagina que o seu corpo é uma hospedaria, um hotel, onde vem esses sentimentos, mas eles vão embora também. Então treina isso, que é fundamental para você se libertar dessa dor, desse aperto no peito. E outra coisa, gente, as pessoas acham que há uma ansiedade em que essa dor no peito desapareça rápido. Ela tem um tempo, precisa de uma pausa, precisa de uma maturação. É como você está fazendo um bolo ali, que ele precisa de um tempo do fermento, da massa pronta, do ponto para ele crescer no forno, não é isso? Mesma coisa essa musculatura aí do tórax. Ela não vai embora rápido, não, esse aperto no peito. Precisa de uma massagem, de um tempo, de uma psicoterapia, de um trabalho mental, físico, emocional, para você ir dissolvendo esse nódulo aí, para ele ir aos poucos se livrando, se libertando, e você ficar livre disso de uma vez. Então, um relaxamento profundo, uma massagem profunda, um alongamento, né? Alonga a sua musculatura do peito, abre o peito para o céu. Você tem exercícios que eu já fiz aqui no canal de Liancon, que são articulações que vão sendo trabalhadas para relaxar. Um exercício que você gosta, né? Se você já fez algum exercício de alongamento, que você acha bacana, faça. Se jogar futebol é para você um prazer, jogue futebol, né? Nem que seja uma pelada com uma ou duas pessoas. Então, tudo isso ajuda muito a você, ufa, a relaxar essa musculatura, né? Evita o álcool, né? Uma cerveja em outro não tem problema, mas se você achar que o álcool vai te ajudar muito, vai só te atrapalhar, porque depois você tem a ressaca e só aumenta a sua ansiedade. Então, é melhor evitar o álcool. Você caminhar, de repente, ao ar livre, né? Você em conjunto à natureza e treina aí o Mindfulness da meditação, caminhando, olhando para a árvore, para o céu, para o sol, para os carros, para as pessoas. Treina estar presente no aqui e no agora, numa caminhada gostosa, alegre, descontraída, que você possa curar a sua alma nessa caminhada. E você pode aumentar os horários de descanso. Dorme mais, né? Você dorme oito horas, dorme uns nove horas, fica um pouquinho mais na cama, com o objetivo de descansar mais. Às vezes você pensa assim, nossa, meu Deus, estou preguiçoso, eu estou demais na cama, ou demorando mais esse banho. Mas lembra, é uma estratégia que você está usando para diminuir a sua ansiedade, o seu corpo relaxar cada dia um pouquinho. E aí, como eu falei também com vocês aqui já, você buscar uma alimentação saudável, né? Evita aí o excesso de comidas gordurosas, enlatados. Eu tenho um vídeo aqui sobre alimentação saudável, sobre uma dieta do Mediterrâneo, que é tão bacana. Hidrata o seu corpo, toma muita água, muito líquido, muito suco, uma alimentação saudável com vegetais, com frutas. Isso tudo ajuda você a ter mais relaxamento, né? E, é claro, uma psicoterapia. Então, vale a pena sempre procurar um psicólogo, que você tenha ali processos, métodos, técnicas, muitas metodologias que vão te ajudar a encontrar mais equilíbrio, mais saúde e mais disposição. E aí, você acreditar na sua força interior, na sua fé também, a espiritualidade também é muito importante. Tem um vídeo aqui sobre ansiedade e espiritualidade, que é ótimo. Contar com a fé nesse momento é fundamental. E acredite em você, nas suas fortalezas, que você vai vencer, que você vai se libertar desse mal-estar, dessa dor aí tão intensa. Mas, espere um pouquinho, aceite também esse sintoma. A aceitação, ela é uma estratégia de psicoterapia. A aceitação não é resignar-se, é você entrar em contato com essa dor, respirar fundo e soltar o ar, permitir que observar essa dor, sem censura, sem julgamento, sem crítica, e que ela vá embora. Assim como ela veio, ela vai embora também. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, quais estratégias você tem usado para se livrar dessas tensões. Se você tem conseguido, se não tem conseguido, envie um e-mail para mim se você quer mais esclarecimentos, psicólogo pauloalmeida.com e a gente pode manter um contato mais próximo, personalizado, de acordo com a sua necessidade. Combinado? Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias, às 20 horas. Até o próximo vídeo. Um beijo, até mal.